Mais um dia de Naruto ser guerra, nossa sincronizou até com o trovão E bom, eu estou um pouquinho mais forte pela dica de vocês O meus status atualmente tá 200 e pouco de STR, 160 de DEX, 124 de CON, 101 de Will E é isso galera, eu aprendi que agora pra eu dar mais dano eu tenho que bater com o meu Hazenga Que é 1, 3, 2, 3, 1, é só que eu não posso ficar com nada na mão 3, 2, 3, 1, eu faço aqui o Hazenga e dou muito dano, tá ligado? E também tem o meu Jutsu Clones da Sombra que é 1, 3, 2, assim, tá ligado? Eu faço o Kagebush no Jutsu e toma E eu acho que ele luta com alguém, eu não sei Enfim mano, então hoje eu tenho que falar com a Ju Porque eu quero lutar contra a Taka Cara, deixa eu só tirar o meu Hazenga daqui, deixa eu bater em algum bicho Ah, vou abrir as Luck Blocks aí, hein? O que vier, bom, eu luto contra os bichos, tá ligado? Mas então, nossa, eu vou pegar umas Luck Blocks de sorte aqui E quanto mais Luck Blocks de sorte eu abrir, melhor, né, véi? Beleza? Mano, já pensou abrir só Luck Blocks de sorte hoje? Pô, vai ser muito GG, cara Tá Eita Tá, vamos abrir aqui Luck Blocks de sorte Bom, vem Enderpearl, Enderpearl pode ser um pouco útil Jocos aqui fora, Blaze e Hood Tá, esse aqui não é útil Esse também não é útil Também não é útil, agora deixa eu pegar aqui meus Luck Blocks e tal Cara, só que o ruim que abriu é Luck Blocks de sorte Nossa Senhora, caiu Nossa, fez um barulhão da preula, mano O ruim que tá de noite, mano Que tá muito escuro Nossa, mas o meu Mine tá muito alto, mano Uh Como é que o meu Mine tá muito alto, véi? Aí, diminuiu o volume do meu Mine, véi Pô, vamos ver agora, mano Tá Eu queria abrir mais de sorte Mano, vou fazer assim, ó Aí, dá pra pegar 9, galera Se liga 36 de sorte, mano Pronto Tá, vamos jogar isso aqui fora Aí Jogos aqui fora Nossa, isso daqui de sorte vai ser muito bom, galera Porque vocês já viram que eu já peguei cap, né, mano Com essas de sorte Tá, agora vamos jogar esse bagulho de ouro aqui fora Vamos pegar o diamante Pay Tá, eles tão ganhando conquista ali, mano O canto tá ganhando conquista Ah, hoje o canto é nosso servidor, né, mano? Bom, eu vou ter que falar com a Ju Porque hoje eu quero dar um fim na taca, galera Eita, poxa Hoje é o dia que eu quero dar um fim na taca, mano Sim, cara Hoje eu quero lutar contra o can Sem precisar da ajuda do Inê E se eu vencer do can Eu vou Rebrar o contrato com o Inê Até porque, mano Se eu tiver mais sorte do que o canto Não tem um porquê Eu ficar com o contrato com o Inê, tá ligado? Então, bom Ai, ai, tá Mais 7 Eu vou fazer só mais 7 aqui O resto eu vou abrir normal, mano Peraí Pronto Nossa, mais abrida de sorte Vai ser muito GG, tá ligado? Uh, talvez isso daqui dê 100% de sorte, galera Não sei Vamos lá Não, não dá 100% de sorte, não Achei que dava 100% de sorte Caraca, eu não tô sabendo do Minecraft mesmo, véi Enderpeel, mano Não sei de onde Enderpeel aqui É, Enderpeel é de sorte, galera Enderpeel é sorte Eu ia falar Não sei de onde Enderpeel é sorte Mas Enderpeel é muito sortudo sim, galera Pronto Enderpeel é a melhor coisa do jogo, tá? Eu amo Enderpeel Enderpeel é muito bom Eu sempre vou amar Enderpeel, tá ligado? E não gosto de quem critica Enderpeel, tá? Veio mais diamante Veio uns lobos aqui Doido Nossa, meus lobos estão pegando fogo agora Nossa, meus lobos morrendo fogo Vou ficar muito triste, mano Tá, vamos ver? Aê, batata! Comida! GG Tá, GG GG que veio comida, galera Comida aqui é muito útil Nossa, minha batata Das boas só veio uma, véi Meu Deus do céu, mano Das boas só veio Eu ia dar as boas só veio uma, mano Caraca Tá, vamos pegar aqui mais algumas Blackblocks Falta 9 Lucky Mano, o bom que agora vai vir as de ouro Falei? Ah, mano Serião, mano Que os ouro apagou, véi Putz, eu só queria pegar os... Pô, já era meus lobos Eu só queria pegar os ouro, galera Eu já até falei O bom que vai vir as de ouro, mano Vai vir os ouro agora Nossa, mas é muito minério Cara, eu sou muito sortudo, né, véi Pô, galera Eu sou muito sortudo com o Lucky Block, véi Nossa É... É... Não vai me dar dano É... Nossa, mais cap GG Tá, cap é útil Opa Por meu Deus do céu Olha o tanto de cap, mano Beleza Quebra aqui Tá, eu não vou abrir com sorte, não Vou deixar com sorte pro próximo episódio Tá, gatos Eu gosto de gatos Agora eu tô lento Meu Deus do céu Quebra aqui Toma aqui também Nossa, meu Deus Olha o tanto de bicho aqui, véi Tá, não vou ficar aqui Com esses bichos aqui enchendo meu soco, não, mano Pronto Tá, eu tô meio lerdo, galera Ai, potei Então... Vamos comer essa batata aqui E beleza Vamos falar com a Ju Que é minha aliada Olha quem tá batendo Meu Deus, mano Um zumbi em cima de uma galinha, véi Que otário Nossa, o ruim é que agora eu tô... Tô com lentidão aqui Eterna, mano Aê, passou minha lentidão Olha a Ju aqui Olha a Ju aqui Vamos falar com a Ju, galera Falando nisso Tem que fazer mais concentration Mas acho que acabou Olha a Ju Eita, poxa Quem voou ali? Tá, poxa E aí, crazy Mano, você viu Tem alguém pulando por aqui E o cara levou a sério Negócio de ninja Véi, eu vi Mas, tipo Eu olhei pra você aqui E a pessoa já tinha ido Então não deu pra eu ver o Nick, sabe? Então, ô Ju Hoje eu vou fazer algo arriscado Nós vamos fazer algo arriscado Você viu o Lion por aí, mano? Era pra ele estar aqui nesses momentos arriscados, né? Doido, mano Mas eu acho que só a gente dá conta Talvez Mas o que você tá pretendendo? É que assim O T-Civir, eu falei pra ele Ele tá bolado com o Khan Você falou com o T-Civir? Sim, ele quer sair da taca É, eu acho que a gente já tá Nossa, você mandou muito então Então Eu acho que a gente tá forte o suficiente Pra acabar com o Khan Foi o que o T-Civir falou Você acha? Ele falou que sim Que a gente tem força pra Será que eles tão tão fracos assim, mano? O T-Civir não O T-Civir é meu nível de força Sério? Aham O T-Civir é meu nível de força Tipo Na realidade é um pouquinho mais forte Ele me mata em 3 tapas E eu mato ele Acho que em 5 ou 6 tapas Eu tô focando mais agora Em upar minhas skills, mano Sendo bem sério Tipo assim Desde hoje aqui Eu peguei, mano Falei, mano Vou upar tudo Minhas skills E depois Quando eu terminar de upar Eu vou voltar A focar nos meus atributos, velho Porque sinceramente O Mind vai ficar muito caro depois Até porque eu tenho Tipo O Mind vai ser o que a gente vai ter mais E depois Vai ser muito complicado, viu? Então Eu tive uma estratégia parecida Só que eu tenho muitos atributos, tá ligado? Agora eu vou focar No meu SPI Porque eu tenho pouquíssimo chakra Tipo Quanto você tem? Só 161 E eu uso 3 habilidades Que eu uso O portal lá do Guy O Sharingan E o Suzano Porque pra manter o Suzano Tem que ter o Sharingan Nossa, ó Se eu não me engano O Suzano e os 8 portões Eles se tiram bastante, viu? Oh, muito Tipo assim Se fosse só o Sharingan Você tava bem tranquilo Eu tô com 70 de SPI Tipo Pra mim tá de boa Por enquanto, sabe? Quando eu ver que Ah, pá Mas eu vou upando com o tempo Porque agora Não tá me necessitando tanto Mas eu vou ver isso mais na hora do PVP Se tipo Cara, eu acho que Na real eu não sei se muda meu dano Será que você aguentaria tomar um tapa meu? Não, acho que sim Calma, a gente só comer aqui Porque eu tô com menos vida Porque então Com o Sharingan Tô vendo que aumenta pra 360 Ali o meu É, meu STR E com o Suzano Continua na mesma coisa Tá ligado? Você dá dano quanto Ali no mili-damage Tipo com tudo? Como eu vejo isso? Ó Tem aqui os atributos, correto? Aí do lado tem as estatísticas Ali o mili-damage É tipo a quantidade de dano Que você dá mesmo Ah, ó Calma aí Passiva Caraca, eu tô cego Onde ele fica essa misera? Ali, ó Você vai no menu principal Que é o gundi Fica os atributos Você olha pro lado Ah, não é onde fica Os atributos? Aham Pera Eu não sei ver isso Deixa Aperta B Ó, tô aqui Nos atributos, certo? Aí no lado direito Ah, o da meija ali Aham Mili-damage Ah, calma aí Calma aí que eu tô com Tô com zero de chakra Porque eu tenho Mano, eu tenho a mania De andar com zero de chakra Tem que perder essa mania Tem mesmo, velho Porque às vezes Você precisa correr Alguma coisa assim É, então Eu não sei Por que eu ainda tenho essa mania Calma aí Eu tenho 80% Do meu chakra liberado Você tem quanto? Eu tenho já 100 100? Caraca O problema é que o meu Dá uma demorada Pra subir o chakra, meu Nossa, no dragon block Ô, no dragon block É uma velocidade Pra subir o chakra Que demora Que estranho É rapidão Nossa, me demora muito Muito, muito, muito Que nem ela Tô subindo até agora Aí, 80 Tá 546 centenar ativado Aí se eu ativar o sharingan Eu dou 1865 Vamos ver com o Suzano É, com o Suzano não muda, mano Caraca, eu achei que ia mudar uma coisa Que no Suzano No Suzano Aumenta a sua defesa, mano Provavelmente Ah, entendi Agora eu vou ativar Olha ali, tem lá Tipo, defesa Aí, provavelmente Eu vou ativar o negócio Do Gai-sensei Só pra ver Meu Deus Provavelmente vai aumentar Muito o seu speed Ô, mano Nossa senhora Ô, o que que é isso, velho? Tava fazendo nada, mano Meu Deus, mano O que que é isso, velho? 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 Mano, do nada, mano Nada a ver isso aí, mano Meu Deus Nossa E eu tô com Vacilão, velho Eu não tava com nada ativado Eu matei ele É a galera toda Será que o Tenshi também tá na ataque? Eu não tava com nada ativado, mano Que modo que eu tava, velho, mano Não, o quanto é batendo É, a gente tava testando Ah, meu Deus Esse cara é covarde mesmo, velho Ô, mano Tinha que ser, mano Não tô com nada ativado, velho Esse cara fez a mesma coisa toda vez, velho A gente tava conversando E o cara veio, velho Caramba, mano Nada veio isso aí, mano Ai, ai Nossa, mano Mas o cara ali Chegou Eu tava metendo louco, mano Tá, o Tenshi tá aqui O Khan tá aqui também, mano Mas deve tá querendo alguma coisa Então O pior é que ele chega atacando assim Mas tá tudo desativado, mano O cara tá Então, a gente tava testando O nosso poder aqui Analisando E aí Opa Nossa, o Tenshi é muito trouxa, mano O que aconteceu? O Tenshi tava, tipo, testando Nossos negócios Olhando o poder E o cara veio aqui Só, tipo, bateu na gente Chegou arrebentando, mano Tanto faz, mano Acontece O cara tá E aí A gente tem o nosso Resolver com vocês aqui Uma coisa pra resolver pra gente Pode falar Pode falar Vai ficar de costa mesmo Não, calma, calma Calma lá Calma lá Calma lá Você tá me ameaçando? Não estoura primeiro Não estoura não, Tenshi Calma, calma Pera, você acha que você tá com dinheiro? Dinheiro Dinheiro também tá faltando Dinheiro não tá com coisa que eu consegui De força assim Você acha que você tá com direito de me ameaçar em alguma coisa? Tá, tá, fala lá O que que vocês querem? Bem Vingança, né? Vingança sobre o que? Contra o que? Bem, você contratou um cara pra matar Sim, você falou que é isso Claro, mano, a gente Isso aqui é uma guerra E cada um tem tema E essa melhor estratégia ganha, mano É, então Você contratou um cara pra matar, mano? Sim Sim Isso não é questão de ser covarde É questão de inteligência Eu não quero tô falando com você, não Pode calma se eu canto aí Calma aí Fala direito com ela, primeiramente Pelo amor, né, mano? Ai, ai, Ju Mas respeito que a gente é um meditinho Eu não tô falando dos seus olhos, Crazy Eu não tô falando dos seus olhos Os olhos bugados do Crazy Ah, não Fala aí, quem tá me batendo? Eu tô com essa bomba de fogo aí, ó Nossa, esses, meu Deus, do céu Esses caras aí, mano Ah, então vocês querem fazer o quê? Uma luta? Não Eu quero jogar xadrez Xadrez? Tá bom, mano Vamos de xadrez, então, mano Meu Deus Vocês acham que você ganha a minha tênis? Vamos embora, mano Ué Vocês vêm aqui, falam assim Quer ir embora? Ah, você não entendeu Vamos embora É, eu acho que ele não entendeu Vai, Crazy É vocês dois É eu e o Khan? Vocês dois Ah, fechou, então Ok Ó Eita Eita Que já começou Deixa eu desordar Eu não tô conseguindo focar essa miséria Eu vou deixar, eu quero muito ver Pronto Ai Bom Resultado óbvio Você acredita que eu derrotei ele sem focar, mano? Eu não tava conseguindo focar O cara ficou uns dias sem entrar, velho Ele só tomou um rasenga na cara, mano Tadinho do cara Eu roubei Não, tadinho não, mano Ele era vilão, velho Não, tadinho, caramba Ele veio aqui e ameaçou a gente Ele pagou superior O problema é dele, mano E você, Tessívio? Você tá metendo a mala ali E você? Agora você tá aí no canto Como é que é? Você chegou aqui Todo achando É, um papo de ontem não serviu pra nada não, Tessívio Você É mesmo ficar do lado errado Você vai fugir? Fica aqui Fica aqui Fica aqui Você tá aqui no canto Eu vou dar medo de mim, Tessívio? Não, não é medo, mano É que você não tem direito de fugir, Tessívio Você veio aqui ameaçando a gente Como é que é? Não tem direito Pô Você acha Olha no fundo dos seus olhos, Tessívio Ele acabou de derrotar seu capitão Você vai fazer de novo essa piada? Você acha que você tem o direito de fazer alguma coisa? Eu espero que eu vou voltar Eu não sei se ele vai voltar Tá, tá É, porque da última vez ele já te abandonou, né? É Ô, para aí Eu fico triste quando eu fiz isso Tessívio, você pede pra olhar nos seus olhos, né? Mas sabe que é os meus olhos que tem genjutsu Sabia disso, né? Olha, não funciona não, mano Relaxa Olha, não tem que bugar não Pera aí Pera aí Ô, Ju Você sempre fala que eu tô bugado Para, eu fico triste Me siga aqui, rapidão Tá Calma lá Segui você por quê, mano? Hum, tô seguindo Mas calma, Ju Você sabe pra onde a gente tá levando a gente Exatamente Eu tô seguindo ele Só que eu tô bem preparada Vocês querem resolver isso aí ou não querem? Depende Assim, resolver como? Bom O Crazy não é a favor dos E10 do Khan Certo? Sim Certo O Ju tá junto com o Crazy Então automaticamente ela também não concorda com o Crazy Eu concordo com o Crazy Então, vamos lá Vamos resolver isso aqui Meu Deus Só que você é meio doido Vamos lá Vamos resolver isso aqui Cara, você tem certeza que não vai ser uma emboscada? Bom Só acompanha Beleza, então Aí, Ju Fica ligeira Uhum Não confio nem um pouco nesses caras Eles acham mesmo Pronto Bora, 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 bora Você tá lerdo? Não, lerdo nada Não sei pra onde você tá me levando Eu não tô entendendo Você tá levando a gente pra fora da vila Que lugar que é esse, mano? É Calma, calma, calma Ah, não Eu acho que eu já vi uma coisinha ali Viu o quê? O que você viu? Bom Olha o negocinho da Akatsuki ali na frente Você quer me levar? Akatsuki Sei lá, mano Esse tecível é todo estranho Sinceramente, eu não convio você Tecível, eu não gosto muito de você não, mano O tecível é meio maluco, cara Ele não vai sentir pra que lado ele vai Você tá percebendo? Ele vai pro lado Ele vai pro outro Ele tá mais perdido que eu E olha que eu que tô fora da vila É, então A gente tá seguindo ele Ele tá perdido Mas tamo chegando aqui já É, tamo chegando a meia hora Chegando onde, mano? O cara peladão ali, mano Com respeita aí, hein? Não tem Desculpa E pra que esse lugar aqui Nenhum conhecido na real, hein? Hã? Que lugar que é esse? Bem Atencive Essa é a primeira base da Taka Querido, hein? Cara, que sério? Cara, que eu não Nenhum sabia E o Drank sabe construir desde quando? Não, a gente roubou Eles pra cá A gente roubou Bem Eu quero acabar com isso de uma vez, Chris Acabar como assim? Ah, você ganhou Ué Pera, que? Ah, quando eu ganho Eu não tenho o que eu posso fazer mais Certeza? Peraí Como assim? Você tá desistindo, hein? Até tirei aqui o meu Rasengo, ó Dá tipo a nossa frente Bem Conorra ganhou Não tem o que eu posso fazer Mas Isso não quer dizer que Eu não vou voltar pra te matar, né? Isso é óbvio Você tá falando que Conorra ganhou Tá, peraí Tira a sua derrota Sim É, mas Derrota Mas pode ter uma vitória depois, né? Mas eu só quero que você ajude o Tessive, pelo menos Como assim? Bom, mas você vai prometer Tá dando sua palavra Sua palavra Que você não vai fazer nenhuma maldade com a Vila Não, não Calma aí, Tessive Calma aí, Tessive Pô, cara É sério que tu me trouxe pra isso? Tessive, eu te falei que eu ia fazer isso É, Tessive Que ótimo líder você segue, Tessive Ele chamou a gente Ele falou Não, o ideal dele é da hora, pá Ele realmente quer Agora, qualquer coisa Ele já desistiu, velho Porque o mal sempre perde Tá bom, então Tá, você desistiu aí, então Calma, mas é pra um motivo maior, Tessive Fica de boa Tem um motivo maior do que, cara? Motivo maior do que? Confiaria, então, nisso Se tem um motivo maior Tem um cara que vocês têm que matar aí, né? Por quê? Sim, gente E, cara Então você tá dizendo que você fez aquilo lá Pra poder Reunir nós três aqui Pra nós três matar o Inê? É esse o motivo maior? Não, não Esse não era o motivo principal Mas agora é Mas por que não vai matar o Inê, cara? Você só vai chegar lá e conversar com ele Você não quer ganhar? Pô, eu quero proteger Konoha Eu não quero matar o Inê É, ele vai destruir Konoha Mas o Inê Não necessariamente destruir Mas ele quer matar todo mundo Coisa que vocês não sabem Ele vai destruir Konoha pra matar vocês, mano Fala o que que você fez, cara Eu realmente consegui isso Ah, tá, verdade Fala o acordo É, eu contratei o Inê pra não fazer mais nada Ué Como assim? Então ele vai ficar parado, sentado Não Ele só não vai mais te proteger Tá bom Mas não tem do que mais ele me proteger O perigo maior que é você já foi? O maior perigo é ele Ah, eu não acho que o Inês Vai ser um... Não, pensa bem também Eu não sei do que Eu posso concordar com o K Porque se não tem mais a gente Ele vai ter um acordo com você pra quê? Ah Não, sim É verdade Ele vai te matar Até eu ia conversar com ele Porque, pô Já derrotamos vocês Pra que eu ia ter um acordo Ele vai te matar? Tá, mas aí eu converso com ele, então Não tem problema Sim, você conversa com ele Mas ele vai te matar Tá Crazy Você tem que entender que, mano Ele vai matar a gente Se a gente for Você tem que entender Agora não tem conversa Agora é guerra Não Já era antes Mas agora não tem Antes vamos confirmar E vamos falar com ele também Pô Vamos chegar lá E falar com ele Antes de tudo Eu não vou chegar atacando o cara Que até tá me ajudando Ah, você vai chegar lá Falar com ele Ele vai te matar Enquanto você estiver falando com ele Ah Na verdade ele vai querer falar Só que no segundo após Que a gente conversar com ele Ele já vai vir partindo Se você vai falar Ele vai escutar e vai matar É só isso Exatamente Não, a gente luta A gente luta Ah Crazy É ok que a gente some mais pessoas Ele vai te matar Ele vai te matar Se você quer ganhar Você não pode pensar assim Cara Meu pensamento Eu não sou obcecado pela vitória Só quero proteger a vila Proteger a vila É só a vitória E ele vai destruir a sua vila Pra matar todo mundo Tá ali Isso aí Com o Cano Pan Realmente eu não tenho o que discordar Pô Isso é o que a gente vai ver, né É o que nós veremos Ele falou isso pra gente Muito crazy Eu não posso confiar Eu não posso confiar em vocês Que estavam querendo destruir a vila Crazy A gente não pode confiar nele Mas ao mesmo tempo A gente não pode confiar em ninguém Eu tava com esse objetivo Porque eu tava junto com o Can O Can Desistiu Automaticamente Pra mim também Tanto faz como tanto fez Porque eu deixei isso bem claro Pra mim tanto faz como tanto fez Eu só tava ali com o Can Que eu tava Agora Você tem que entender Que agora O objetivo ali Agora é o Indê Que vai querer matar todo mundo Por matar Tá Tá Entendeu Resumindo Testar a força dele Você tem que entender Que o Indê falou isso pra nós dois Você tava lá Tá bom, não tem problema Tem eu, a Ju Eu protejo a Ju A Ju vai me proteger E nós dois vamos ter contra ele Se ele vir pra cima Eu confio na Ju Que é minha amiga Não, ela é minha amiga Se o Tessive realmente quiser o bem Eu já conversei com ele sobre isso Ele é um cara bom Não tem o porquê Tá do lado do mal Confiança não é alguma coisa que se pede Confiança é alguma coisa que se conquista Fala isso A comida aqui A de conquista Meu Deus do céu Meu Deus Mas Agora Conquistou Agora falta o Crazy O que é que você gosta? Quer maçã? Maçã Meu Deus Ô cara Os três de cabelo rosa aqui Eu não tô querendo Eu sou aqui, eu sou que nós três Os cabelo rosa aqui Nós três Eu sou o Goku Contra você Ele só vai sair de um Desculpa Você sabe disso E mano, se duvidar ele tá aqui Não duvido não Ele vai estar fora da vila Só se ele estiver matando o Tenchi É Vai ser perfeito Se ele estiver lá com o Tenchi Porque o Tenchi é maluco Ele é meio louco Tipo Lost Não tá não Bom, ele pode estar com o Lodge também Que é meio louco Vamos adiantar isso Vamos lá falar com ele, Ju Acho que essa é a melhor coisa Vai você e Tenchi, Ju Que eu não vou estar aqui Agora, Cam Eu tô falando sério Se o Tenchi Atacar a gente pelas costas Ferir a vila Ou a Ju, que é minha aliada Eu vou te perseguir até o fim do mundo Ah, boa sorte pra me achar Eu tô dando a minha palavra Sumidão, né? Fiz o fim, vai meter o pé Assim que você faz? Meu Deus, Ceci Ele é o famoso tal pai Ceci, a gente vai confiar agora Ceci, a gente tá dando o voto de confiança, mano Eu tava ali com o Khan Não tô entendendo nada Que você tava querendo dizer Mas é isso Vamos atrás dele Eu tava ali com o Khan Porque E eu como Como eu falei desde o início Você lembra quando Até a gente tava conversando Pra mim, Tanto Faz Quando Tanto Fez O que ele queria Agora que eu tava Que eu tava no grupo dele Não quer mais Então eu tô me falando Tanto Faz Sei lá Se vocês quiserem fazer alguma coisa Junto Faz Eu também faço Eu não tenho nenhum problema não Você sabe que eu não sou Mas eu não sou Você fala esse tanto faz E ir pro time de outra pessoa Entendeu? Tipo, trair a gente Então Tanto Fez Tem que tá com a gente Uma coisa que eu prezo muito É a lealdade Eu prezo muito Então tá bom Vamos testar a sua lealdade E vamos em busca do Iner Vamos falar com ele Vamos querer ir atrás dele Vamos conversar Eu acho que é necessário Conversar com ele, né? Bom, vamos entender O que tá acontecendo Tá, vocês querem Então vamos tentar Vocês decoraram o caminho Pra vila? Sim, 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 sim Crazy, mas você tem que colocar Na sua cabeça É o seguinte Provavelmente não vai ter Muita conversa Então a gente tem que ir preparado Sabendo que provavelmente A gente vai ter que voltar Falando nisso Eu acho que ele ali, ó Ali, ó Ali, a gente viu ali Ele correndo ali, ó Meio óbvio ali, ó Já vi ali Eu acho que ele é bem ali mesmo Bom, sim Fiquem Ele tava escutando Ele tava escutando Já sabem Que não vai ter nenhuma conversa Ele tava escutando o papo Ah, mano Só que Tava escutando Ah, só Ô, Deus Você vai confiar ainda Em chegar perto dele Assim, pra ele conversar Pra ele te pegar Totalmente desprevenido? Não, eu conversaria com ele sim Até porque nós tínhamos um contrato E, bom Ele não veio falar nem comigo Sobre Por ter Mas é que Você é muito meu amigo Você é muito meu amigo Você tava muito ingênuo Crazy Mas você é muito inocente Você é muito meu amigo Mas você é muito inocente Você é muito meu amigo Discuta isso Ele vai tipo Ah, não Vou esperar que o Crazy Falar aqui Cara, não É porque tipo assim Então, mas depois eu vou te matar É que tipo assim O que que adianta? Nós chegar lá atacando o cara E no final ele nem quer atacar a gente A gente tem que ver os dois lados Você acha que ele não quer atacar? Ô, eu O objetivo dele aqui É testar a força dele Se ele conseguir isso Não importa mais nada pra ele Ele só quer ficar forte Ele só quer ganhar É matar todo mundo O objetivo dele é matar todo mundo É que o cara mais sem o que fazer É o que mais consegue farmar O que mais consegue ruxar E você acha que ele não vai estar Todo com o egozinho pra cima A gente começa a falar Ele vai dar uma de nene blackzão e tal Revolta da vida Olha lá, ele lá Cadê ele? Ele ali, ó Ah Eu não tô vendo Eu tô vendo ele Ele aí, ó Ele na frente aí Vai, conversa com ele aí Cadê ele? Ele acabou de ver a gente Ele acabou de ver a gente É Aqui, ó E aí, né? E aí, de boa? Suave? Não, tô suave, mano E você? Percebi Você matou o Kana? Sim Sim É, então Você lembra que eu falei Sobre o acordo de pagar mais, né? Bom Sim Ele havia me pagado 18 maçãs Pra que deixasse o efeito de vocês acontecer Sério? Sim Pô, disso eu não sabia, mas É, questão de contrato, cara Eu não posso falar tudo o que acontece Não, não Isso sim Tudo bem De boa Só que assim A gente derrotou a Taka Tipo Não tem mais o porquê A gente manter o contrato Não existe mais A Taka não existe O Kana desistiu Ele só simplesmente cagou Tipo Morreu e desistiu Qual vai ser o seu objetivo agora, tá ligado? O que você pretende fazer? Ah, o de sempre que ele vai querer agora, né? Acho que isso aí é meio óbvio isso aí Então o nosso contrato acabou, certo? É, praticamente isso Eu não tenho mais o que te defender E também não tenho o que derrotar os outros É Bom, foi legal trabalhar com vocês Até amanhã Pô, tamo junto Até amanhã, hein, né? Até o final Bom, amanhã é a final, certo? Amanhã é a final? Certo Amanhã é a final Amanhã é a final Boa sorte Cara Só fala uma coisa, mano Só não faça mal pra vila, velho Por favor, cara Não tem intenção Não se aproxima de mim não Vocês vão te matar É, o contrato, amigo Ué, seu chefe já desistiu? Eu não tenho mais contrato O contrato é de não atrapalhar Eu tô tão Coisa amada Você tá tirando PVP com alguém? Você tá perto deles? Você tá perto de mim? Não deles Ah, tá Ah, tá Ah, o Tessyve agora tá junto com vocês? Na real, gente Eu nem sei o que tá acontecendo ainda Na real Pra você entender Como é que tava a minha situação Principalmente o que me chamou O que ele queria fazer Tanto faz, quando tanto fez O Paul consegue entender o que você fala Eu também não consigo entender nada Ai, que isso, mano Os povo tá Ai, foda Eu não consigo entender nada O que você fala, cara Bom, mas pelo que eu entendi, então O Kahn desistiu Ele abandonou o Tessyve Foi praticamente isso E aí vocês estão E aí vocês estão pegando o Tessyve É a verdade, hein Fiquei triste agora, hein Bom, a gente tá tentando Dar um voto de confiança pra ele Agora se ele vai saber utilizar isso Mas suas palavras tá, ô menina Você tá me ameaçando? Sim Ô Tessyve Meu Deus, Tessyve Cara, você não Senta provocação também não, hein Você não tem nem dignidade, mano Você falou que ia ser, tipo Não ia fazer nada O Lida te trocou duas vezes E te abandonou duas vezes A gente tá tentando dar um voto de confiança pra você Aí não foi a que não teve a ver comigo Sim com ele Interessante o drama Bem interessante o drama de vocês Mas amanhã a gente se encontra no final Ô Crazy Oi Quer um Quer uma Quer tipo, como que eu posso dizer? Uma amostra? Cara, depende Ele vai me atacar Vai, ataca aí Me dá um tapa Me dá um tapa Ah Pra me te bater Ah Boa noite Filho de peito Ó Corno Filho Escançado Corno Eu juntar as coisinhas dele Que depois eu devoro Nossa Não 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 tem interesse Não pegar nada não Ah É Beleza Eu tô vendo que o seu trato aí é É bem válido aí o Digníssimo Fulano Ah Falou Eu não vou te dar boa sorte Pelo que você não precisa Eu pedi só um teste Seus itens estão por aqui Pô Não vou pegar nada não Bom E por que você tá usando a roupa da Tentenha ainda? Ele é doido, cara É o Tentenha Eu não vou te dar boa sorte Porque eu sei que você não vai precisar Então vou desejar uma boa batalha só Perfeito Uma boa batalha pra nós Acho que Como agora é o time de vocês É você O Lion A Ju E o Tessive Na real não sei se o Tessive tá junto Mas o Lion tá em criação também Não sei Ele é um Não sei É um cara muito confiável Pra mandar bem a real Tá eu pela Ju e a Ju por mim Porque o resto Tá difícil de entender Tá tranquilo Bom A gente se vê na final Tava com medo de vir conversar comigo? Parece que vocês estavam correndo o tempo inteiro Não, eu tava querendo conversar com você Sinceramente Eu tô muito surpresa com Com sua atitude Eu falei Pô O Lion é um cara Tão gente boa Não tem por que Ter medo dele Eu não tenho medo dele Eu só pensei que ele estaria atacando a gente Só isso De uma vez Mas eu fico feliz Mas eu fico feliz E outro Vocês nem tão mais com recurso Pra que eu pegue Então É então Sim, sim Certo? Você não teria uma maçã dorada com você né Chris? Mano Eu tenho três Ah E você Ju? Eu também tenho Eu acho melhor vocês me darem ela Antes de mais nada Só pra gente terminar a sua conversa De maneira mais legal É o último serviço né Último serviço Parece que não seja as minhas maçãs Poxa, mas eu não Eu não paguei não? É Acabei de matar o Tessive Ele tá ameaçando a gente Mas aqui você cruzou com o meu contrato né Nosso contrato Ele tá te ameaçando Ou você dá Ou ele te mata Tô, tô aí ó Sem problema não Eu tô com uma farm Tem mais na sua mão Tem não Tem sim Tem uma Deixa eu ficar só com essa uma Ah cara Eu acho legal a gente ser justo Aqui na nossa conversa Tô Aí, obrigado Nossa, mas Pô, não é uma cara Agora eu vou ficar com fome Não Eu não sou injusto Ah, dá pelo menos a carne O pão não regenera nada Mas cadê o Tessão? Ele pegou minha carne Aí, obrigado Tá do lado, Chris Pode ficar tranquilo Qualquer coisa eu te amo Aí, agora tem mais carne Tranquilo, beleza Vejo vocês amanhã na final Bom, até amanhã Até a final Boa sorte E fiquei Foi um prazer Nessa última negociação É, fiquei feliz É, negociação Que linda a negociação Ah, ninguém saiu ferido A gente conversou Igual ser um É, que lindo Não Não Você buscou isso Você buscou isso Ah, tá Tá, tá Tinha no Tessinho Mas é que Ele queria dar uma de bonzão E testar poderzinho aí Não, mas eu não imaginei Que você ia morrer um tapa só Mas se liga Ah, a gente sabe muito bem Que sim, né Eu não farmei nada E tu ficou aí farmando Aí uma cota Por favor Se liga Jutsu clones da sombra Por que você matou o meu clone, cara? Ele não ia fazer mal do You Ele não ia fazer mal do You Pra você, cara Ele tava vindo me atacar, velho Não ia não, não ia não Ele não ia te atacar, não Ele só ia provavelmente descer aqui E pular na água Que nada, mano Aí o clone vai direto na pessoa Pra atacar Isso foi muito engraçado Pode ir agora, ó Espera Isso foi muito bom Jutsu clones da sombra Ih, eu errei Desculpa, galera Desaprendi A gente se vê depois, então Valeu Falou O clone de cabelo branco Bom Agora dois cabelo rosa E um cabelo preto É o Goku Você é meu parceiro Posso contar com ele? Ah, Tessi Porque ele atacou Ele atacou Bom, então vamos se preparar Pra amanhã? Com certeza Porque pelo vice Tá muito forte Quanto você dá de dano, Ju? No máximo? É, ô Tessi Viu quanto você dá de dano? Aperta o VV ali no Eu dou 2.618 Com o Byakugan E você, Tessi? 2.700 Eu dou 2.900 E mesmo assim Eu acho que não vai ser o suficiente A gente tá, tipo Na mesma Basicamente Bem próximo de dano Eu tô focando agora Em terminar de upar Meu Byakugan Que falta muito pouco E me ativar junto Até o próximo Uma pergunta é Se eu upar o meu Sharingan No último Vai mudar alguma coisa? Pé, e você vai dar mais dano Quando você ativa ele Então será que é bom Eu upar o meu último No meu Sharingan? Sim, sim No meu caso Além de eu Tirar mais dano Com o Byakugan Eu vou sugar mais chakra Então pra mim É muito interessante É que nem o Tenshi O Tenshi não tapa Tirou todo o meu chakra Então Tudo bem que eu também Não tava com as coisas Eu não tava com as coisas ativadas Também, tá ligado? Mas É Bom É muita coisa boa Então galera Vamos se preparar Amanhã vai ser loucura E eu quero proteger Konoha, mano Na real Proteger Konoha não tá mais em primeira Agora em primeira Tá protegendo vocês Pra mandar real Porque qualquer coisa A vila a gente constrói outra Porque se a gente não conseguir Se proteger de qualquer forma A gente não vai conseguir Proteger a vila Então querendo ou não A gente tem que dar prioridade Pra nós mesmos E a vila a gente pode Construir outra Qualquer coisa Porque não sei se você tá percebendo Eu tô tentando reconstruir Eu reconstruí nossa base lá Eu também Eu reconstruí ali no Hokage Onde tava tudo quebrado Mas por exemplo Você pode ver os muros Quebrados Diante de explosão Fogo Jutsu Que a galera usa Vai ser complicado Mas a gente vai fazer dar certo Sim Então bom, rapaziada Eu conto com todos vocês Pra final E é isso Boa sorte pra todo mundo, time É porque a gente vai precisar de sorte Bom, ele vai precisar só de Como que eu explico O T-Civir tá aqui Para de outro Vamos dar um tapa dele, mano Pode dar Dá, dá Vamos dar um tapa Eu não sei se vai ficar o do olho Você vai morrer Você vai morrer Pode dar, vai Não Não morreu Sorte Pelo menos você tirou o Rasengan Que tava se tomando, velho Tava muito Tava me dando agonia Já esse negócio Glória a Deus É, tá dando agonia Tenta mudar agora, Ju Pera aí Tem carne aí? Eu tenho Ah, não, mas regenerou aqui Vai Era dois tapa Vou te derrotar ou T-Civir? É o Crazy Dá mais dano Com o Rasengan Uhum Com o Rasengan É a tapa Porque o ninjutsu dele Tá no level máximo É Meu ninjutsu tá no level máximo Só que eu falei Bom, você consegue fazer o Rasengan várias vezes rapidão, né? Não É a cara 30 segundos Mas gasta uma quantidade boa de chakra? Gasta nada Ah, então vai ser bom Bom aqui, tipo assim Se for pra lutar contra o Nene Eu e a Lujo de frente Você dá tempo de cair o Rasengan pra dar É interessante O STR também tá bem Eu tenho 500 de STR 576 Sabe o que eu acho que seria bom pra gente fazer amanhã? Ó, vem na mão, T-Civir, ó Tapa na mão Pode? Eu acho que seria interessante agora a gente treinar muito, galera Muito Tá canado, a mão também tá muito boa Dois tapas você mata Então Na real, acho que foi o Rasengan, mano Peraí Reginera Calma aí, gente Eu tô sem comida agora, paca Peraí, olha O Nene me deu dois packs de carne de... Oh, bosta Pode ir, T-Civir Peraí Ó Calma aí Beleza Pode ver o Bokugan agora, vai Esse é meu tapa na mão É, dois tapas você mata É Bom, então eu posso dar uma de Rasengan já e ir na espadada depois É Vai, dá Rasengan que vai pra espadada A gente pode treinar bastante agora Amanhã a gente discute sobre uma estratégia de ataque que vai ser boa, que vai ser eficiente Porque eu e o T-Civir, a Bokugan e você tem todos os negócios aí envolvendo o Sharingan É, porque eu tive que upar Eu tive que ter Genjutsu, Ninjutsu e upar meu Sharingan até o 5 pra ter o Suzano Só que a gente tem um problema, eu não consigo mais upar, eu travei Como assim? Ah, o seu Concentration não tá indo? O meu também não O Concentration não é, bro, você tem missão Não, mas se bem que agora o meu Concentration não melhorou também O Pumind que volta O Pumind? É O Mind, aham Certeza que volta? Tipo assim, ele vai upando Você vai upando seus atributos e tipo assim, na hora que você for fazer o seu Concentration Vai aumentar o limite, entendeu? Bom, rapaziada Mas não é tanta coisa que muda não Eu vou me despedindo dessa forma aqui Eu sou o Crazy Uchiha, o próximo Hokage Tô certo, dá até vai eu Ah, não, não, tchau, 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 mano, tchau Tchau